você vai pra onde hoje filho? você vai encontrar quem? namoradinha namoradinha? como é o nome dela? namorado o nome dela é ursinha? ursinha é você vai encontrar ela hoje né? você quer passar perfume? sim pra que passar perfume? pra ficar cheirosa é? pra poder namorar? sim tá bom eu vou passar então ok, você tá cheirosa agora? é só encontrar a namoradinha vou falar aí axé pra todo mundo axé pra todo mundo axé? axé tudo você vai encontrar a namoradinha agora é? sim a gente tá indo agora no rio vai tomar banho de rio e vai encontrar a namoradinha do da Vinci que desde daquela daquele vídeo lá da praia ele não encontra ela e tá morrendo de saudade tá com saudade dela bom é? isso que vocês estão vindo aí atras é parecia um boi mas não é boi não é a nossa vizinha aí debaixo a sua do nariz boa 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 ok então acompanha nós aí tá bom? fala acompanha nós acompanha nós eu fico bonito, como que é? eu fico bonito, bonito, tá bonito mesmo hein, eita tá todo ansioso para encontrar namoradinha é, é, vai aparecer assim para ela é, é, tamo indo então galera, já tá tudo aqui no carro, tá comboia, barraca, tudo que vocês possam imaginar, e hoje tá um tempo meio zoado, hoje não tá quente, a água do rio deve tá super gelada, e, mas nós vamos encontrar a família ursa, se vamos a si mesmo vai chegar, vai chegar, vai chegar a ursinha, vou mostrar aqui a minha amiga, tomodachi, tchotchan né, tchotchan fala um oi para o pessoal do Brasil, hello, ela é minha amiga chinesa, olha a ursinha, corre lá, vai abraçar a ursinha indo para o rio, o senhor da vinte, com a ursinha, namoradinho vamos embora, e aqui a senhorita lua, faz tempo que ela, fazia tempo que ela não aparecia, xibarata detenar com essa cara né, fala oi, ok, tá tudo bem, já melhorou da gripe, mais ou menos, mais ou menos, o que que você vai fazer hoje? O que que você tá fazendo hoje? brincar no rio? Brincar no rio ah tá, então vamos nessa aí, agora que já tá todo mundo em casa, a gente tem um lugar aqui muito legal pra brincar, já viemos ano passado, filmamos aqui, e ano passado a gente teve a oportunidade de vir duas vezes, nesse rio, e esse ano choveu muito, e só tivemos essa oportunidade que é hoje hoje é dia vinte e sete de agosto, e aqui o nosso amigo urso, vamos lá, vamos lá e chegando aqui, tem pouca gente, porque hoje tá meio, o tempo tá meio zoado, tá nublado e tá meio friozinho friozinho não né, mas tá bem fresquinho pra entrar no rio de água gelada, essa água aí é muito gelada talvez, talvez nem dê pra entrar no rio por estar gelada, tem gente aí já com barraquinha pronta e muito legal aqui uma pontezinha, e aqui tem gente já dentro do rio, ó, a água tá bem clarinha, não tá muito forte e não tem muito, muitas pessoas pescando, porque às vezes tem muitos pescadores e atrapalha a gente aí então, tá bem legal, por não tá um sol muito forte, aí a gente pode ficar em qualquer lugar aqui sem precisar procurar sombra, tá muito bom mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, vai ué, que legal, de novo, de novo uuuh, que legal família urso com a família cojac embaixo de uma árvore, fazendo piquenique a ursinha aí com birimbau na mão senhor da vinte aqui, atacando uma pera ah, atacando birimbau ei e senhor da vinte, o que você acomende aí, filho? uma perazinha aí, cegada, né, moeque? é, né? sorria, ah olha lá, olha lá, olha lá olha lá o ursinha, sorria bebeu ela aqui, aqui, sorria ah, 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 ah Tchau, tchau. Corita Lua fazendo a sua iogazinha, ela quer que eu tire uma foto aqui para ficar com cartão de visita, bora ver. Procura a alcinha, tem que procurar ela. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Vemos na sorveteria agora da cidade de Canuma. A sorveteria nova que acabaram de fazer, bem bonitinho aqui, gelado. Deixa eu ver o chiquinho aqui, o chiquinho de mel, café. Gakujá isso aqui. Oitadakimasu. 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 O que gosto é? Burberry. Limão, de limão e burberry. Oitadakimasu. Manga. Tem três sabores. Muito bom, hein? Gostoso aí, Lu? Gostoso. Gostoso aí, David? Gostoso. E essa sorveteria aqui é show de bola. Acabaram de fazer ela novinha. E ela deixa, o dono deixou até aqui uma, uma garrafa, um bebedouro aqui de água mineral, com água quente e água gelada, pra gente tomar. Porque tomar sorvete dá sede, né? Já deixa pronto, ó. Tá com sono ou dá 20?